O Senhor vai sabendo, vai sabendo aí, vai sabendo aí, vai sabendo aí, vai sabendo aí, mais foco, mas o Senhor mais ousadinha Deus é o de levar em vários marfais aqui, não só o Estado do Goiás, mas fora do Goiás Esse é o de ojo, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor tá separado da tua vida, o Senhor, o Senhor, o Senhor tá separado da tua vida É bom, fui, ó, tá cá É bom, é bom, é, subi até cantar na carga O Senhor tá te dando agora também O dom de interpretação de língua a língua é o 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